O Hemonúcleo de Moarama está em alerta devido a redução do número de doadores nessa época de pandemia de coronavírus. Por isso eu converso com o Claudio Francisconi, diretor do Hemonúcleo. Houve uma redução já drástica, vocês já sentiram já nos primeiros dias? Sim, essa semana já recebemos menos doadores. É preocupante porque precisamos de doadores para o sangue, para os pacientes dos hospitais. Então nos preocupa, a gente não vai poder fechar nunca. Há alguma determinação para alguns órgãos do Estado, órgãos públicos fecharem, mas nós não podemos. Então os doadores devem continuar vindo. E nós estamos até um projeto e treinando já a partir de amanhã um médico para vir à tarde. Vamos atender para o período da tarde. Não sei o dia, a gente vai comunicar o dia que o médico vai estar já atendendo à tarde. Ele vai fazer um treinamento, mas o número de doadores diminuiu bastante. No caso, as pessoas continuam precisando de sangue e vocês continuam tendo que abastecer? Com certeza. Marama, que tenho repetido muitas vezes, é uma cidade macro-regional que recebe doadores do Paraguai, do Mato Grosso, apesar de ter fechado a fronteira, de outras unidades, de outras regionais. Então nós temos que continuar atendendo. O que faz o pedido é porque o paciente está precisando de sangue, de uma cirurgia, uma transfusão, uma emergência. Então nós temos que continuar atendendo, temos que continuar produzindo e temos que continuar coletando sangue para atender esses pacientes. A recomendação, no caso, aos profissionais é cancelar ou adiar as cirurgias eletivas, que não tem risco. Há uma determinação, me parece, que a Secretaria vai soltar esse documento para que os hospitais todos do estado do Paraná, acho que é do Brasil, transfiram essas cirurgias eletivas, que façam o atendimento de emergência. Aquela que não tem como, deve ser atendido para que a gente possa também poder atendê-los, porque vai diminuir a consequência de tudo. Então há orientação para que os médicos transfiram essas cirurgias eletivas para um outro período, uma outra data, quando retornarem à normalidade. Por enquanto, vamos atender e eles devem fazer essa solicitação e rever a solicitação dos pedidos de sangue. Nós vamos continuar atendendo, inclusive até no período da tarde, provavelmente na outra semana, mas o número de doadores também diminuiu aqui para a gente. No caso aqui, dentro do Hemonúcleo, vocês já tomaram todas as medidas de prevenção, então as pessoas podem continuar vindo aqui com os cuidados necessários para doar? Com certeza, nós até alertamos e pedimos, aquele que vem de algum município, aproveitando, deve vir não em ônibus de saúde, de pacientes, venha individualmente e queira vir um grupo de cinco no máximo, porque nós estamos também orientando e até pedindo, de repente, se tiver um número, volume grande, nós vamos ter que fazer uma triagem fora da unidade, para que não concentre muito aqui dentro. Jamais devem deixar mais de dez doadores. O número que pedem é cinquenta, mas nós não, vamos ter o cuidado de deixar o número menor. Fazemos uma pré-triage na antessala aqui, para que eles fiquem até fora, no ar livre. Nós estamos tomando todo o cuidado, cuidado, inclusive, até passando álcool gel em todas as maçanetas, nas cadeiras, nas bancadas, nos bancos, aqui do Hemo Núcleo, para que não podamos ter nenhuma intercorrência.